Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar um blog na HostGator. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. E para essa aula completa, nós vamos estar utilizando a plataforma do WordPress. Caso você não conheça, a plataforma do WordPress é uma plataforma de criação de site e que hoje em dia é uma das plataformas mais utilizadas na internet. Então aqui fala, 43% da internet usa o WordPress e você pode criar várias coisas com a plataforma. Você pode criar site profissional, loja virtual, blog, fórum, você consegue criar várias coisas utilizando o WordPress. Então ele é fácil de usar, não tem muito segredo, basta você saber configurar e para isso você vai aprender aqui nesse vídeo, aqui nessa aula. E o melhor de tudo, ele é totalmente gratuito. Então você não vai utilizar nada mais pago para usar o WordPress. e eu ensino você maneiras de usar ele totalmente grátis, sem pagar mais nada de plugin ou tema. Então se você ver esse vídeo, até o final você vai aprender sem gastar mais nada fora o seu plano de hospedagem. E aqui na HostGator, então o que você vai gastar é contratando um plano de hospedagem. Então aqui nós temos o site da HostGator. Abaixo tem um pouquinho sobre os planos e se a gente vier mais acima, vai ter a barra aqui superior, vai ter a opção de hospedagem. A gente pode clicar, vai dar algumas opções e nós temos aqui a opção de aplicações específicas e tem um botão de hospedagem WordPress. Então a gente vai clicar aqui em hospedagem WordPress e será aberto então a página aqui de hospedagem WordPress e tem diversos planos. Nesse vídeo específico eu não vou ensinar você a fazer a contratação do domínio, da registro BR, da HostGator e tudo mais, para não deixar o vídeo maior do que ele já vai ficar. Então aqui na HostGator você tem três planos principais, o P, o M e o Turbo. E você pode contratar qualquer um desses três planos para começar com o WordPress. Eu recomendo a hospedagem M, pois ela já tem recurso suficiente para rodar o WordPress e não ter nenhum problema e você poder ficar alguns meses tendo visitas no seu WordPress, então sem gerar problema. Então o que você vai fazer? É contratar, então basta clicar no botão começar agora, inserir seu domínio, fazer a contratação e instalar o WordPress. Caso você ainda não tenha feito esse passo, eu vou deixar na descrição um link onde tem um tutorial que eu ensino você a fazer tudo. Você vai contratar o plano de hospedagem, vai registrar o domínio, vai instalar o WordPress aqui na HostGator e eu ensino a fazer você tudo do zero. Então para não deixar esse vídeo muito longo, eu já deixei na descrição um outro vídeo que vai lhe ajudar aqui com a HostGator. Então basta você contratar o plano, escolher o WordPress e agora nós vamos lá para o painel do WordPress para prosseguir com o nosso tutorial. Então já dentro do painel aqui do WordPress, o que nós vamos fazer é começar fazendo a configuração dos plugins. Para isso, dentro do painel do WordPress, vamos do lado esquerdo no menu lateral e vamos vir até a opção de plugins. Vamos clicar, será aberto a página de plugins. Aqui no momento eu ainda não tenho nenhum plugin instalado e o que eu vou fazer é vir acima e clicar no botão adicionar plugin. Será então aberto a página da biblioteca de plugins e no lado da direita tem uma barra escrito pesquisar plugins. Aqui nós vamos em pesquisar plugins e vamos digitar a palavra Elementor. E ao pesquisar Elementor já vai aparecer diversos plugins e o Elementor é esse aqui do meio chamado Elementor Website Builder e ele vai ser o plugin que vai criar a página inicial do nosso blog. Então é com o Elementor que a gente cria páginas aqui no WordPress. Então é esse plugin que a gente vai usar. E além desse, nós vamos usar o aqui do lado chamado Essentials Addons for Elementor. Esse plugin aqui ele vai adicionar sistema de blog gratuito para a gente poder adicionar nas páginas. Então a gente vai utilizar esses dois plugins aqui. Para instalar o plugin, no meu caso aqui do Elementor, nós vamos vir em instalar agora. Basta clicar e aguardar até que ele termine a instalação. Após instalar, o botão vai mudar para azul escrito ativar e nós vamos clicar em ativar. Ao ativar o plugin do Elementor, ele vai redirecionar para uma página de configuração e que essas configurações são algumas que você pode fazer no seu site, mas são opcionais. Tudo que a gente for configurar, a gente vai configurando mais para frente. Então eu vou sair dessa página no lado da direita, no botãozinho do X, vou clicar para sair. Com isso ele já volta para a página inicial do WordPress. E nós vamos novamente no lado da esquerda em plugins. Agora na página de plugins mostrou o plugin do Elementor, que é o plugin que nós vamos utilizar para criar nossa página inicial. Nós vamos novamente acima adicionar plugins, vir no lado da direita e escrever novamente Elementor. E após Elementor, nós vamos vir aqui no lado da esquerda e procurar pelo Essention Addons for Elementor e clicar no botão instalar agora. E com isso vai ter já o plugin do Elementor e o plugin Addon que a gente vai utilizar. São esses dois plugins principais. E depois vamos clicar em ativar. Você será redirecionado para uma página do Essention Addons. E aqui nós vamos fazer a configuração. Então a primeira página, nós vamos escolher a opção de básico. No lado da direita vamos clicar em próximo. Aqui no elementos, essa parte aqui é bem importante. Ele vai pedir para a gente ativar os elementos que a gente precisa. O que a gente vai utilizar aqui de fato é mais abaixo onde está elementos de conteúdo dinâmico. Vai ter a opção de grade de posts. E nós vamos marcar. São essas a opção mais importante que a gente vai utilizar. E vai ter vários outros blocos. Se você quiser, tem tudo isso de bloco que você pode utilizar. Você pode ativar todos. E fica o seu critério. Eu vou ativar apenas aqui, fora os que já estão ativos, o grade de posts. Após isso, vamos no lado da direita em próximo. Vai ter a opção do Pro. Então aqui ele dá a opção de você contratar a versão paga desse plugin. A gente vai ignorar e clicar em próximo. Vai ter a configuração do template.ly, que é um tipo de templates prontos do Elementor. Eu vou ignorar também. Vou clicar em próximo. E na última página tem as integrações. Ou seja, outros plugins que ele faz configuração junto com o Essential. Nós vamos ignorar e vir abaixo no próximo. Aqui ele pede para a gente se tornar ainda mais incrível. Ou seja, sendo um colaborador enviando informação. Eu vou clicar em não. E prontinho. Com isso, agora a gente finaliza a configuração do Essential. E já temos os dois principais plugins que a gente vai utilizar aqui no nosso blog. E agora nós vamos colocar a aparência, que seria de fato o blog. Para isso, vamos novamente no lado esquerdo. E dessa vez, nós vamos vir na opção de aparência. Vamos clicar. Será aberta a página de aparência. E aqui é a página onde ficam os temas do nosso WordPress. Então, ele usa sempre um tema ativo, que é o que está aparecendo na página. Se a gente acessar o nosso site agora, vai estar aparecendo o tema 2024. Então, é esse tema aqui. Porém, o que nós vamos fazer é adicionar um novo tema. Para isso, vamos acima, clicar no botão adicionar novo tema. Será aberta uma nova página. E aqui vai ter vários temas que você pode utilizar. Então, de fato, tem milhares de temas na biblioteca do WordPress que você pode utilizar. E tem temas para tudo. Para loja, para blog. Então, o que não falta aqui são temas. E o que vai mudar é o visual e a configuração de cada tema individual. O que eu recomendo você utilizar para criar o blog é o tema OceanWP. Então, aqui já vai aparecer o OceanWP. Outros temas muito bons são o Astra e o Neve. São dois outros temas muito bons. Inclusive, aqui no canal eu já ensinei a fazer vários vídeos com o Astra. Porém, nesse vídeo específico, a gente vai utilizar o OceanWP. Ele tem um template ótimo para o que a gente quer utilizar. Então, aqui no OceanWP, o que eu vou fazer é clicar no botão instalar. Então, basta guardar a instalação. E depois instalado, basta clicar em ativar. E com isso, agora a gente já ativou o tema do OceanWP. Se a gente acessar o nosso site, ele já está diferente. Ele já mudou. Claro, isso aqui ainda não é um blog. Ele ainda não está pronto. Ele é só uma configuração do OceanWP sem configurar nada. Porém, já está aqui corretamente. Já mudou a aparência do nosso site. Ao ativar o OceanWP, você vai ver uma caixinha aqui falando fantástico, você é incrível. Falando mais um monte de coisa. E abaixo, tem um botão chamado instalar e ativar o Ocean Extra. Que é um outro plugin desse tema OceanWP. E nós vamos ativar. Então, basta clicar em ativar e aguardar enquanto ele está fazendo a instalação. Após aguardar um pouquinho, você pode atualizar a página que o plugin já foi instalado com sucesso. E agora, aqui no lado da esquerda, você vê que ele adicionou um botão chamado OceanWP. Então, até o momento em plugins, nós vamos ter o Elementor, o Essential Dons e o OceanWP. São os três plugins demais que a gente vai instalar. Agora, o que a gente vai fazer é vir no lado esquerdo, acima, na opção OceanWP, para acessar as configurações do tema. Na página seguinte, ele vai agradecer por a gente ter instalado o OceanWP e vai pedir informações. E para a gente receber informações também no e-mail do OceanWP. Eu vou vir no lado da direita e clicar em Skip para pular. E agora, abriu a página do painel do OceanWP. Aqui tem diversas configurações e dicas para você usar. Então, se você acessar aqui, ele vai dar várias informações, várias coisas para você. Então, aqui, primeiro, ele vai falar sobre a versão paga do OceanWP. Vai ter o status do tema, as configurações rápidas. Então, para você configurar a sua logo, o 5e com as cores primárias, tipografia, barra superior, cabeçalho, widgets do rodapé, o rodapé inferior. Tem a opção de baixar, que aí já vem o Ocean Extra. E também tem a opção de baixar o tema descendente do Shield. E várias opções. E aqui no lado da esquerda também tem vários atalhos. Então, tem o botão de personalizar, o botão de instalar demonstração, imagem, migração e tudo mais. Tem um monte de configuração. O que nós vamos fazer? É vir aqui no lado da esquerda e vir no botão instalado Instalar Demonstrações. Vamos clicar, vai abrir a nossa página para a gente descer aqui na aba de Instalar Demonstrações. E o que vai aparecer agora são templates prontos para você instalar no seu site. Então, aqui já vai ter várias coisas prontas. Então, ele vai ter várias categorias. A gente já pode vir aqui na opção de Blog. Ele vai pesquisar por apenas blogs. E aqui, atualmente, nós temos quatro. Que é o Template Maria, o Blogger, o Personal e o Travel. Você pode escolher, se você quiser ver melhor cada um, basta clicar no botão pré-visualização ao vivo. Você vai clicar e ele vai abrir. Ao abrir, vai aparecer então como o seu site, o seu blog vai aparecer depois de importar esse template. E aqui você pode escolher o que você achar melhor. Então, tem todas as opções. E todas essas aqui que aparecem são gratuitas. Para esse vídeo, e o que eu recomendo, é escolher a opção do Travel. Então, se eu acessar aqui no Travel, vai aparecer uma página inicial. Aqui, basicamente, um textinho sobre você, sobre seu blog. Algumas informações adicionais. E as postagens. Então, os posts populares, as viagens de aventura. Então, vários tipos de posts aqui. E se viermos na opção Blog, vai aparecer a página de blog. E aqui nós vamos ter então as postagens do blog. Então, é esse aqui que eu vou utilizar. E para importar, basta clicar no botão Importar. Ao importar, o que ele vai aparecer? Um pop-up. Falando sobre a importação da demonstração do Travel. E vai aparecer plugins necessários. Aqui ele vai pedir o Ocean Extra. O Elementor. E mais alguns plugins. Onde está o botão Instalar agora? Quer dizer que o plugin é gratuito. E onde está o botão Obtenha esse complemento? O plugin é pago. Mas você não é obrigado a utilizar eles. Então, a gente não vai comprar nada. Só vamos utilizar o Elementor gratuito. E o OceanWP gratuito. Então, a gente não vai comprar. O que ele vai fazer? Vai vir então aqui onde está Ocean Custom Sidebar. Vamos clicar em Instalar agora. Ocean Social Sharing. Vamos clicar em Instalar agora. E o W Performance, que é de formulário de contato. Vamos clicar em Instalar agora. Então, basta clicar e aguardar enquanto todos vão ser instalados. Depois de aguardar e todos estivarem com ativo ou ativado. Abaixo onde está Obtenha esse complemento nós vamos ignorar. Se você clicar aqui, ele vai abrir uma página do próprio tema mostrando a versão paga. E o que nós vamos fazer é vir para baixo e clicar no botão Ir para a próxima etapa. Aqui ele vai perguntar o que a gente deseja importar. Nós deixamos tudo marcado. E clicar no botão Instalar essa demonstração. E agora ele vai importar e basta aguardar alguns minutinhos. Após aguardar, vai mostrar demonstração importada. E tem o botão Veja o Resultado, que você pode clicar. E ele vai abrir o seu site. E aqui então mostra o site na página principal. E vai mostrar já o nosso blog. O que não vai aparecer aqui, diferente do nosso template, são as postagens que não aparecem aqui. Já que a gente não adquiriu o plugin que era pago. Mas a gente vai utilizar o Accenture Addons para botar o blog. Então aqui já está a nossa página. Isso já é o nosso site. Se a gente acessar o site, a gente vai ver isso. E aqui tem um menu superior. E se a gente acessar, por exemplo, a opção de blog, já vai mostrar o blog corretamente com as postagens. Então ele importou postagem. E esse vai ser o blog do nosso site. Se a gente acessar qualquer postagem, ele vai mostrar então as informações. E agora com isso, você já tem um blog no WordPress. Então isso aqui já é um blog. Claro, a gente não fez a personalização, não criou postagem, não fez personalização. Mas o blog já está criado com sucesso. Se qualquer pessoa acessar o seu domínio, já vai abrir esse blog corretamente. E agora o que nós vamos fazer? É fazer a personalização. Então a primeira coisa, eu vou personalizar o tema e depois a página inicial. Então a página inicial eu vou deixar por último. E eu vou focar na parte do blog mesmo. Então vamos voltar para o nosso WordPress, aqui onde está a importação importada. Eu vou clicar no x. E agora vamos ir novamente no lado esquerdo, na opção de aparência. Vamos clicar. Será aberta novamente a página de temas. E aqui onde está OceanWP, podemos vir em personalizar. E eu clicar em personalizar, vai abrir a página do nosso site. E aqui a gente vai ter a opção de personalizar todo o nosso tema. A página inicial, ou seja, o que está entre o cabeçalho e o rodapé, ela não é personalizada por aqui. Isso é em outra página. Então ao lado esquerdo tem tudo que a gente pode personalizar esse tema. Então tem a identidade do site, os menus, os widgets, as configurações da página inicial, a tipografia, opções gerais, blog, cabeçalho, barra superior, widgets do rodapé, rodapé inferior, parra lateral, CSS e JS personalizado. E compartilhamento social. Então são tudo isso que a gente pode personalizar. E eu não vou mostrar exatamente o que é cada coisa, passo a passo, porque senão ia ficar muito grande essa aula. Você pode acessar cada um em verbo, mas eu vou dar um geral e vou mostrar para você o que você vai configurar que é necessário. Então a identidade do site vai ser o título do seu site. Então se você quiser trocar o título, você pode o título e trocar a descrição. E aqui você vai colocar o ícone do site, que seria o Five Icon, que é o que vai ficar na aba do seu site. Em seguida temos o menu, que vai ser o que vai aparecer aqui, que está como Home, Blog, Adventure, Travel Tips. Então são essas opções. Isso aqui a gente vai configurar depois de fazer as páginas. Mas aqui é onde você vai setar o menu. Em seguida nós temos opções do uso iJets. E aqui no iJets vai aparecer a opção do rodapé nessa página. Então a gente vai conseguir personalizar o rodapé. E no blog, se a gente vier na opção blog, vai aparecer aqui a barra lateral. Então depois a gente vai mexer na barra lateral. Então se eu vir aqui em Home, ele vai voltar para a página inicial. Temos as configurações da página inicial, onde ele vai setar qual vai ser a página inicial do nosso site. Aqui ele pegou a Home e a página de posts, o blog. Então eu vou deixar assim mesmo, não vou mexer. Em seguida tem a tipografia e aqui vai ser a aparência das letras. Então você consegue definir várias configurações do tipo de letra, tamanho, cor e tudo mais. E você consegue mexer aqui na opção de tipografia. Em opções gerais tem a configuração do estilo geral, ou seja, a cor, configurações gerais de layout e tudo mais. Então o que eu recomendo é você ver cada um desse aqui. Você vai conseguir configurar várias coisas no seu site. São pequenos detalhes, são pequenas cores. Então configurações gerais, título da página, rolar para cima, paginação, formulário, botão tema. Então são várias configurações que você consegue mexer personalizado cada um. Então eu recomendo você ver com calma que cada coisa aqui faz de edição. Aqui nós temos a configuração do blog, que eu já vou mexer. Aqui é uma parte bem importante para a gente utilizar. Porém o que eu vou começar aqui no cabeçalho. Então se eu vier em cabeçalho, vai aparecer então aqui o nosso cabeçalho. A primeira coisa é o geral. Se a gente vir em geral, ele vai pedir o estilo. Então aqui a gente tem o estilo mínimo e você consegue colocar se quer o estilo transparente, o menu superior, se quer tela cheia, se vai querer no centro. Então tem várias configurações vertical. Então você consegue colocar na lateral. E aqui você vai definir o cabeçalho personalizado, que você consegue selecionar o modelo. Eu vou deixar a opção mínimo, que é o padrão, que é a logo na esquerda, o menu e o sistema de busca na direita. Você consegue definir a altura. Então se você quiser, você consegue deixar ele maior ou menor. Eu vou deixar 64, que é o padrão. Em seguida tem cabeçalho com largura total. Você pode colocar para ele ficar com largura total. Bordo inferior, você consegue colocar. E aqui tem a cor do fundo. Se você quiser, você pode colocar uma cor do fundo. Então consegue alterar a cor, por exemplo. E pode escolher aqui em toda a palheta de cor disponível ou colocar um código de cor. Então fica ao seu critério. Então já tem uma cor aqui para usar. Então eu vou colocar o código da cor. E ao trocar a cor, ele vai trocar aqui o fundo. Se você botar uma borda, você consegue definir a cor da borda. E também tem um preenchimento que você pode colocar que ele vai mexer apenas em uma parte que você selecionar. Em seguida tem a opção de mídia do cabeçalho. Se você quiser, você consegue configurar, por exemplo, um vídeo para colocar no cabeçalho. Uma imagem. E fica ao seu critério. Abaixo tem uma coisa muito importante, que é a logo. A logo aqui, por padrão, aparece como travel, mas a gente consegue mudar. E aqui o logo, para mudar, você já apresenta o seu logo, que vai ficar do seu blog, do seu site. Se você quiser, você pode remover. E aí ele vai colocar apenas o título do seu site como a logo. Ou você pode vir em logo, clicar em selecionar logo. Ele vai abrir a biblioteca. E aqui na biblioteca, você vai no lado da esquerda, enviar arquivo. E vai enviar um arquivo do seu computador. Então, eu já tenho uma logo aqui. Eu vou arrastar aqui para dentro. Vou soltar e vai aparecer, então, a minha logo aqui. Ela é uma logo branca. E eu vou vir no lado da direita e clicar em selecionar. Ele pede para cortar a logo. Eu não vou cortar, eu vou deixar ela inteira. E vou clicar em recortar a imagem. E após salvar aqui no logo, ele apareceu. A logo novamente. E o que eu vou fazer é vir aqui na opção onde está a logo de alta resolução retina. E eu vou colocar novamente a minha logo. Então, eu vou selecionar a imagem. E após colocar a logo, ela ficou bem grande aqui. Porque a minha logo está no tamanho grande. Porém, tem a opção aqui de largura máxima. E a gente consegue mexer na largura para mudar o tamanho. Então, você pode escolher como vai ficar o tamanho da sua logo. Então, eu vou deixar em 190 pixels. E tem a opção de altura máxima. Aí fica o seu critério de configuração. Depois da logo, tem a configuração do menu. Onde aqui no menu, você consegue selecionar qual menu você vai utilizar. E as configurações. Então, aqui no menu, você consegue definir a posição. Se ele vai ficar na direita, no centro ou na esquerda. Você consegue colocar se vai ser ícone do menu suspenso. No nível superior, segundo nível superior. Então, tem várias configurações. Efeito nos links. Se você quiser, você consegue colocar. Efeito nos links. Fica tudo ao seu critério. Então, tem várias configurações que você pode fazer aqui. Para o menu, eu não vou mexer nada. Eu vou deixar o padrão, que já vem mesmo. Mas você consegue alterar a cor do link. Alterar a cor ao passar imagem. O que não falta é configuração. Aqui, você pode mexer. Tem a opção de menu social. Que você pode ativar, mas você já é desativado. E tem o menu para dispositivos móveis. Que você também consegue personalizar individualmente. E após configurar o menu, tem a opção de barra superior. Que é essa barra que aparece preta acima. Se eu vier em barra superior. Vai ter a opção de geral. Que você pode vir. Ele tem ativar a barra superior. Você pode desativar se preferir. Ou deixar ativada. E aqui tem a visibilidade de mostrar em todos os dispositivos. Estilo que o conteúdo à esquerda, redes sociais à direita. Que consegue alterar também. Fica então 100% ao seu critério. De como vai ficar. Tem a opção de preenchimento de cores. Que você consegue alterar também. Então, é possível mudar todas as cores. Aqui na barra superior tem o conteúdo. E aqui no conteúdo, ele vai aparecer um código HTML que ele já importa. E aqui ele vai aparecer então um e-mail. E um botão de login e de registro. Se você quiser, você consegue configurar um sistema de login. Ou um sistema de registro para o seu blog. As pessoas vão poder se inscrever no seu blog. Mas eu não recomendo. Então eu vou tirar essa parte de login. Porque eu não vejo sentido. Mas eu vou deixar o sistema do e-mail. E eu vou deixar como você pode deixar esse e-mail clicável. Então aqui tem o e-mail. Se eu colocar o mouse em cima. Ele vai mudar de cor. E vai aparecer clicável. Eu posso clicar. E eu clicar, por exemplo, aqui no Windows. Ele vai mostrar o sistema para enviar o e-mail. Pelo Windows no celular vai abrir a caixa de e-mail. O que é bem legal. Então aqui no código da esquerda. Você pode ver que tem algumas tags. E o que eu vou fazer. É vir aqui no meio. Vai ter uma tag. Começa com o sinal de menor que e depois i. Eu vou vir onde começa esse i. E vou até o final. E vou apagar onde está escrito login. Registro. Eu vou deixar tudo apagado. E vou deixar apenas o e-mail. E o que você vai fazer. Vai vir onde tem o e-mail. Info arroba. YourOceanWPsite.com E vai colocar o seu e-mail. Então entre os símbolos. Eu vou apagar e vou colocar o meu e-mail. Como por exemplo. Tutorial arroba. Hostube.com do R. É o meu e-mail. E aqui na linha terceira. Tem a opção de href. Dois pontos. Igual. Aí vai ter uma aspa. E vai ter escrito. Mail to. Dois pontos. E depois começa. Info arroba. YourOceanWPsite.com Você vai fazer. Vim depois dos dois pontos. Até o final do e-mail. Vai apagar e colocar o seu e-mail. Como eu fiz anteriormente. Então vamos colocar o nosso e-mail. E essa configuração é do href. Para ele configurar o e-mail. E com isso agora. Se alguém clicar nesse botão. Vai direcionar para o meu e-mail. E eu vou deixar assim mesmo. Então vou voltar. E agora tem a opção das redes sociais. Clica do lado direito. E redes sociais. Ao clicar. Tem a primeira opção de ativar a rede social. A gente pode desativar. Se não quiser rede social nenhuma. Mas se ativar. Você consegue. Configurar as redes sociais. Então aqui. O tamanho da fonte. O preenchimento. A cor dos links. Então você consegue alterar a cor. A cor é para passar o mouse. E o mais importante. É abaixo. Onde vai ter rede social. Aqui ele está com a rede social. Como se fosse. Um jogo da velha. Uma hashtag. Porque essa hashtag. Não leva a lugar nenhum. Ela é redirecionada. Para a mesma página. Que está. Mas ele usa de exemplo. Aqui o que vai acontecer. Se você apagar. Por exemplo. Aqui o Twitter. Se eu apagar. E deixar sem nada. Ele vai desaparecer. E se eu colocar aqui. Jogo da velha. Mas não vai funcionar. Não vai levar para o Twitter. Não vai aparecer nada. Mas se eu colocar por exemplo. Twitter.com.br barra. Exemplo. Host2b. Que seria o meu usuário. Agora se alguém clicar no botão. O ícone do Twitter. Ele vai me levar para a minha página. Então você pode fazer isso. Com todas. As redes sociais. As que você não quiser. Por exemplo. Eu não quero o Pinterest. Eu não quero o Dibble. Eu não quero o VK. Eu vou colocar o jogo da velha. Aqui também. Só para usar de exemplo. Mas do seu lado. Você vai colocar. A sua rede social. Então eu vou criar apenas. Twitter. Facebook. Instagram. E Youtube. Aí o Vime. Eu vou tirar. O Vine. Eu vou tirar. O RSS. Eu vou tirar. E aqui. Tudo o resto. Tem diversas. Redes sociais. Que você pode colocar. Mas apenas. Onde você colocar o link. Que vai aparecer. Aqui em cima. E com isso. São essas configurações. Do cabeçalho. Então o cabeçalho. E a barra superior. São as únicas configurações. Para fazer. Referente ao cabeçalho. Agora. Nós temos o rodapé. Então se a gente descer até o final. Vai ter o rodapé. E que o rodapé. Funciona de dois métodos. Ele tem o Widget. Do rodapé. Se eu clicar. Vai aparecer aqui. O Widget. Se eu desativar. O rodapé. Basicamente. Vai sumir. Então eu posso deixar ativado. E que vai aparecer. A visibilidade. O rodapé fixo. Efeito paralaxe. Então tem várias configurações. Que eu posso. Estar fazendo. As configurações. Do Widget. Do rodapé. Então se você quiser. Você pode ver. Cada um. E ver como funciona. Mas agora. Se eu vier. No opção. Do rodapé inferior. Vou clicar. Vai aparecer a opção. De ativar o rodapé inferior. Eu posso desativar. E o rodapé inferior. Seria então. A opção aqui embaixo. Onde está escrito. Copyright. E um textinho. Então aqui. Vai ter a Copyright. No campo. Direitos autorais. E você pode. Alterar o texto. Então por padrão. Está como. Copyright. O ano. E depois. Mais um monte. De texto. Levando para o site. Do Ocean. WP. E você pode colocar. Por exemplo. Apenas Copyright. E o ano. Então você vai apagar. Então aqui. Vai ficar apenas. Copyright. E o shortcode. Do ano. Se você quiser. Você pode colocar. Por exemplo. Um traço. E criado. Com muito carinho. Pela sua empresa. Então vou colocar. Por exemplo. Então coloquei aqui. O texto. Criado com muito carinho. Por host to be. Então aqui. Vai ficar. O nome. Do host to be. E a data. Aqui a data. As vezes. Ele mostra. Como shortcode. Mas quando eu salvar. A página. Vai mudar para o ano. Corretamente. E outras configurações. Que você pode fazer. Como preenchimento. Alterar a cor do fundo. Cor do texto. Cor dos links. E agora. Para a gente alterar. O que aparece. No rodapé. Nós vamos voltar. Aqui para a configuração. E nós vamos. Na opção. De widgets. E aqui. Em widgets. Vai ter a opção. De rodapé 1. Se a gente clicar. Vai abrir. O sistema de widgets. O sistema de widgets. Ele aparece. Como blocos. Então se eu vir aqui. E colocar o mouse. Ele vai. Aparecer bloco. Então o que vai ter. De bloco aqui. O primeiro. Um código. HTML. Com a logo. Depois o sistema. De e-mail. E. As redes sociais. Então o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui. No primeiro. Vou clicar em cima. E ele vai mostrar. Falando que. Esse widgets. Pode conter código. Que funcione melhor. No novo. Adjet de HTML. Pois assim. Ele é mais antigo. Mas ele vai aparecer. O código aqui. Do HTML. Então ele aparece. O conteúdo. Um código. P. Seria da logo. E depois o texto. O que eu vou fazer aqui. Você pode. Personalizar o adjet. Se você quiser. Você pode. Editar esses blocos aqui. Ou adicionar novos. Então por exemplo. Se você clicar aqui. Adicionar novo. Vai aparecer uma biblioteca. Você pode. Navegar por todos. E vai ter diversos. Wide edits. Então tem opção de parágrafo. Título. Lista. Citação. Código. Que você consegue colocar HTML. Aqui tem diversos. O que não falta. É bloco. Para você escolher. Então tem opção de ícones. De redes sociais. Tem opção do tema. Então de verdade. Tem vários blocos. Que você consegue fazer. Para criar. O seu rodapé. O que eu vou fazer. É algo simples. Que é aqui na opção. Do texto. Eu vou apagar. Todo esse conteúdo. Então eu vou apagar aqui. Onde está escrito. O P. Vou vir aqui em P. Vou utilizar o código. Aqui onde está. O H2. Que aproveitar. Já que ele já está escrito. Bonitinho. E vou alterar o texto. Onde está. Subscribed to your new Lester. Vou vir aqui no texto. Apagar. Editar. Siga-nos em todas as redes sociais. Então eu coloquei aqui. Ele já. Alterou o texto. E aqui na opção. Onde está. O campo da Newsletter. Eu vou simplesmente apagar. Para a gente não ter Newsletter. E em seguida. Onde está o ícone das redes sociais. Nós podemos clicar. E você vai conseguir personalizar as redes sociais. Então eu vou colocar título. O estilo. Você consegue alterar. Se você quiser. Você consegue mexer. As configurações. Eu vou deixar na opção simples. E aqui. Se descer. A configuração vai certamente igual. Então cor do fundo. Cor do ícone. Pro coral passar o mouse. Você pode alterar. E em seguida. Em link das redes sociais. Vai funcionar exatamente. Onde estiver. Twitter. Facebook. Você pode colocar. As redes sociais. Que você quiser. Então eu vou apagar. Os que eu não quero. Vou deixar apenas. Então. O YouTube. Vou tirar o Flickr. Vou tirar o Pinterest. O LinkedIn. Vou deixar apenas. Então Twitter. Facebook. Instagram. E YouTube. Que é as redes sociais. Que eu quero aqui. Nesse caso. A gente personalizou. Apenas o rodapé. Com uma divisão. Só com uma única coluna. Se você quiser. Você pode colocar. Mais colunas. Então basta vir aqui. Na opção. Wide Jets. Do rodapé. E vai ter aqui. No meio. A opção de colunas. E você consegue. Colocar para duas. Três. E até quatro colunas. E aqui na opção. Wide Jets. Vai ter. Rodapé. Um. Dois. Três. Quatro. E você consegue. Configurar individualmente. Com os. Os Wide Jets. No meu caso. Então eu vou deixar. Apenas coluna. Um mesmo. E não vou mexer. Mais em nada. E com isso. Eu finalizo a configuração. Então do rodapé. Agora. O que eu vou fazer. É vir. Acima. Aqui no nosso menu. Ele vai ter a opção de home. E vai ter a opção de blog. Eu vou clicar em blog. E agora. Eu vou conseguir. Visualizar o blog. O blog. Tem a configuração. Do blog em si. E tem a configuração. Da barra lateral. Se a gente vir aqui. No lado esquerdo. Na opção barra lateral. Vai ter as configurações. Que a gente pode fazer. Então o primeiro. É cor de fundo. O preenchimento. Tem a opção de tag. De título. Aqui tudo. Você consegue configurar. Como vai aparecer. A barra lateral. E agora. Para a gente personalizar. O que aparece. Aqui vai ser exatamente. Igual. O rodapé. Então eu vou vir aqui. Na opção de Wide Jets. E vai ter agora. Duas opções. Vai aparecer. Barra lateral padrão. Então eu vou clicar. E vai aparecer. Exatamente igual. O sistema do rodapé. Vai aparecer. Todos os Wide Jets. E aqui. Se a gente descer. A gente consegue. Então. Adicionar novos Wide Jets. O que eu vou fazer aqui. O que eu recomendo. Eu vou então. Deixar bem simples. Você consegue. Personalizar a barra lateral. Como você quiser. Tem vários blogs. Várias coisas. Que utilizam bastante elementos. Eu prefiro. Algo mais simples. Então o que eu vou fazer. Eu vou apagar a opção de. Aqui onde está. Posts recentes. Vou apagar a opção. De comentários. Então eu vou apagar. Onde está os comentários. E o texto de comentário. O sistema de pesquisa. Eu vou deixar. Onde está. About me. É legal. Se você quiser. Falar um pouco. Sobre você. Então aqui. Em about me. Você pode clicar. Aí. O título. Você pode alterar. Para. Exemplos sobre mim. E que você consegue. Colocar uma imagem. Então você pode. Por exemplo. A imagem do seu Facebook. Ou pode vir. Enviar imagem. E aqui. Enviar imagem. Você consegue. Selecionar uma imagem. Você consegue. Alterar o seu nome. Vai aparecer. Consegue colocar o texto. De fato. Sobre você. Tem a opção. Do estilo social. E aqui. Abaixo. Vai ter. As redes sociais. Que é exatamente. O mesmo sistema de antes. Então você consegue. Colocar o Twitter. Facebook. Instagram. LinkedIn. Pinterest. E aí. Basta você informar aqui. E a pessoa. Vai poder saber. Sobre você. Os outros wide ads. Tem a opção de newsletter. Eu vou tirar. Newsletter. Também. Não recomendo. Botar. Nesse sistema. Tem o sistema. De redes sociais. Aqui. Como a gente. Já tem no rodapé. E no cabeçalho. Eu vou tirar. Aqui dessa página. Agora. Tem a opção. Dos recent posts. Que seriam os posts recentes. Isso eu acho legal. Então eu vou desçar. Só simplesmente. Vou clicar. E onde está. Recent posts. Voltará para. Postagens recentes. Em português. Apenas traduzir. Tem o número de postagem. Que você pode colocar. Aqui. Por exemplo. Tem cinco postagens. Aí o tipo de post. Post mesmo. Vamos estar por taxonomia. Não. Termos. A gente não vai colocar. Se você quiser. Você consegue colocar. Ordem descendente. Ou seja. Vai aparecer. Do mais novo. Para o mais antigo. E ordenar por data. Abaixo. Tem a opção do calendário. Eu também. Vou simplesmente. Apagar. E com isso. Já temos. Então. A nossa. Barra lateral. Lembrando. Você pode adicionar. O que você desejar. Na barra lateral. O que não falta. Que são recursos. E widgets. Então. Vai depender. Tudo da sua. Criatividade. E do tempo. Que você vai dedicar. Aqui. Depois de configurar. A barra lateral. Agora a gente pode. Configurar. O blog. Em si. E para configurar. O blog. Na opção. Vamos ter aqui. Blog. Podemos clicar em blog. Ele vai ter a opção. Entradas de blog. E post único. Entradas de blog. Vai ser. Essa página. Aqui. Chamada o blog. A gente consegue. Escolher o layout. Dos arquivos. E entrar. Então. Podemos alterar. Entre os layouts. E ele vai mudar. Então. O primeiro. É com. O blog. E as postagens. Na esquerda. E a barra lateral. Na direita. O segundo. É a barra lateral. Na esquerda. E o blog. Na direita. O terceiro. São só as postagens. Sem barra lateral. O quarto. É uma configuração. De ocupar a página inteira. E o quinto. Já é um pouco mais diferente. Que aí tem mais artigos. Então. Tem barra lateral. Na esquerda. E na direita. E no meio. O blog. Eu vou deixar. O padrão. E aqui tem. Ordem da barra lateral. Então. Conteúdo. Barra. Barra lateral. Tag do título. H2. Sistema de adicionar. Soberposição. Imagem. Quando a gente coloca. O mouse. Ele fica meio escuro. Vamos deixar ok. Estilo do blog. Aqui você consegue alterar. Se quer. Imagem grande. A imagem vai ficar grande. Se quer. Grade. Então. Aqui vai ficar em grade. Então. Vai do seu. Critério. Pode deixar em miniatura. Que é o que eu prefiro. Eu gosto mais da opção. De miniatura. Você pode escolher. Essa posição. Vai ser na esquerda. Ou na direita. Da imagem. Posição vertical. Superior. Centro. Inferior. Você consegue colocar. Largura da imagem. Altura da imagem. Consegue alterar. A cor da categoria. Então. Aqui tem a categoria. Você consegue alterar. A cor do texto da categoria. Consegue alterar. A cor ao passar o mouse. Então. Tudo você consegue editar. Tem a opção. Da páginação. Então. Aqui abaixo. Estilo de páginação. Você pode deixar o padrão. Que é. Um. Dois. Três. Quatro. Você pode colocar. Rolagem infinita. Então. O conteúdo vai rolando até o final. E pode colocar a opção. De próximo. Barra anterior. Eu vou deixar o padrão. Separador de meta. Que seria as informações. Aqui então. Número de comentários. A data. Eu vou deixar o padrão mesmo. E são essas configurações. Que a gente pode fazer. Na página do blog. E agora. Tem a opção de post único. Então. Aqui no post único. Podemos clicar. E para ver as alterações. Nós vamos clicar em qualquer post. Então. Eu vou clicar aqui no post. Ele vai abrir a página. E que a gente tem as configurações. Então. O post único. Ele vai aparecer. Então. O cabeçalho superior. Com o título do post. E as informações. O autor. E aqui vai ter então. Do lado esquerdo. A postagem. E no lado direito. A barra lateral. Então. Aqui a gente pode escolher o layout. Da mesma forma. Como por exemplo. Se a gente quiser. Consegue colocar apenas. O layout central. Sem a barra lateral. Então. Fica o seu critério. Eu vou deixar aqui. O mesmo estilo. Barra lateral. Abaixo. Tem. Título. Do título do post. Então. Estilo. Em versão de cartão. Você pode colocar. E personalizar. Então. O padrão. Pode colocar. Introdução. Pode colocar. Cobrir. Pode colocar. Cartão. Então. Aqui tem vários. Fica totalmente ao seu critério. Como você. Vai preferir. Tem opção de tela. Em versão de tela. Então. Realmente. Fica ao seu critério. Eu vou colocar. O padrão. Tem gente que gosta. De colocar maiores informações. Mas aqui o padrão. Que é o blog. E as informações. Então. A categoria. E a postagem. Simples. Aí. O estilo. Da tag. Título do cabeçalho. Então. Aqui tem blog. Ou título do post. Então. Você pode colocar. Como título do post. Você consegue colocar. A imagem. Destacada. No cabeçalho. Então. Também consegue colocar. A escolher. Quando vai ficar. Esquerda. Centro. Direita. E em seguida. Você consegue configurar. Os posicionamentos. Dos elementos. Então. O que que tem. É o título. Então. Primeiro. Vai ser o título. Que vai aparecer. Então. Aqui você consegue. Ocultar o título. Se você quiser. A imagem. Destacada. Ela sempre vai aparecer. Em cima. Então. Na configuração. Do artigo. Do post. Vai ter a imagem. Destacada. Depois eu vou mostrar. Para você. Tem a opção. De conteúdo. Você consegue. Você consegue. Tirar o conteúdo. Tem a opção. Das tags. Então. Você consegue. Colocar ou tirar as tags. O sistema. De compartilhamento. Então. Nesse sistema. Aqui. A pessoa. Vai poder. Compartilhar. Nas redes sociais. Tem a opção. Do link. Próximo. Barra anterior. Caixa do autor. Se tiver informações. Sobre o autor. Posts relacionados. Comentários. A opção. De meta. Que seria as informações. Você pode deixar. Ou tirar. Eu vou tirar. O que no sistema de meta. Vai aparecer. Para configurar ou não. Como eu deixei. Sem meta. Não vai aparecer. Aí tem o separador. De meta. Tem a opção. De aqui. Taxonomia. Próximo. Anterior. Que você pode escolher. O que ele vai definir. Como anterior. Ou próximo. Tem a opção. Categoria. Tag. Ou data. Eu vou deixar. O sistema de data. Contagem. De posts. Relacionados. Você pode. Colocar mais posts. Aqui. Ele vai aparecer. Se tiver. Eu vou deixar. Apenas. Como 3. Já vem o padrão. E colunas. Também. Você pode. Colocar mais colunas. Ou aumentar. A quantidade de colunas. Fica ao seu critério. Sistema de taxonomia. De posts. Seu assinados. Categoria. Ou tag. Eu vou deixar. Categoria. E você consegue. Definir também. A largura. E a altura. Da imagem. E por fim. Posição. Dos formulários. Comentários. Você consegue. Deixar antes. Ou depois. Estão. Aí os comentários. Primeiro. Formulário. Ou vice-versa. E aqui. Na opção. De compartilhamento. Das redes sociais. Para a gente. Configurar isso. Nós vamos voltar. No lado da esquerda. E aqui. No principal. Lá abaixo. Vai ter. Compartilhamento. Social. E aqui. Vai ter. Botões. De compartilhamento. E vai aparecer. As redes sociais. Que pode ser. Enviado. Então. Aqui. Você não vai. Configurar. Sua rede social. Vai ser. A pessoa. Por exemplo. Pode clicar no Twitter. E ela vai. Compartilhar. A postagem. Da aula do Twitter. Fica ao seu critério. Então. Aqui. Eu vou. Tirar alguns. Então. Vou tirar aqui. A opção. Do Reddit. Do VK. Do Viber. E do Pinterest. Eu vou deixar. Twitter. Facebook. LinkedIn. E WhatsApp. Então. Ficou. Facebook. LinkedIn. WhatsApp. E aqui. Ele vai pedir. A posição. Então. Depois do conteúdo. Você pode colocar. Pode colocar. Antes. Você preferir. Pode colocar. Antes. E depois. Então. Aqui. Vai ficar. Antes. Vai ficar. Ou. Pode colocar. Sem. E não vai aparecer. Também. Então. Aqui. Eu vou colocar. Depois do conteúdo. Tem o título. E aí. Você pode. Tem como. Share my adventures. Ou seja. Compartilhe minhas aventuras. E você pode. Colocar o título. O que quiser. Então. Botei como. Compartilhando as redes sociais. E tem a posição. Se você quer. Colocar. Na lateral. Ou no topo. O título. Tem o nome do usuário. Do Twitter. Se você tiver. Você pode colocar. Aqui tem a estilização. Que você consegue. Alterar o estilo. Vem minimalista. Você consegue. Colocar. Colocar. Colorido. E consegue. Colocar escuro. Então. Fica o seu critério. Eu vou colocar. Por exemplo. Colorido. E o raio da borda. Que você pode. Colocar. Que é o arredondamento. E aqui. No estilo minimalista. Você consegue. Alterar. Então. A cor das bordas. Cor do fundo. Cor dos. Icones. E tudo mais. E com isso. São essas. As configurações. Que você consegue. Fazer. Aqui na postagem. Então. A gente. Alterou. A postagem. Alterou. A barra lateral. Alterou. A página. Do blog. E também. Personalizamos. O cabeçalho. E o rodapé. A única alteração. Que eu vou fazer. Aqui no cabeçalho. É aumentar um pouco. O cabeçalho. Eu vou vir na opção. Geral. E vou aumentar. O preenchimento. Tanto superior. Vou colocar um pouquinho. Maior. De 15 pixels. E inferior. Também vou colocar. Um pouquinho maior. De 15 pixels. Para ele ficar. Mais um pouquinho. Bonito. Então. Com isso. Toda a personalização. Que a gente pode fazer. Aqui. No tema. A gente já fez. E claro. Tem alguns pequenos detalhes. Que eu não abordei. Eu botei mais. No geral. Para essa ela. Não ficar maior. Do que ela. Já está ficando agora. Então. Os próximos passos. O que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no lado. Então. Aqui da esquerda superior. E vou clicar. Publicar. Para colocar a minha alteração. Na página. Inicial do meu site. Então. Aqui. Eu vou no lado da esquerda. No x. Para sair da personalização. Se eu acessar o meu site. Agora. Ele vai abrir. As configurações. Que a gente fez. Então. Já alterou. Cabeçalho. Rodapé. A página do blog. Já foi alterado. Também. Com sucesso. O que eu vou fazer. De configuração. É mexer. Na parte. Dos posts. Então. Se eu ver. Aqui no lado. Da esquerda. Superior. Vamos vir aqui. No menu. Na opção. De posts. E ao acessar. Em posts. Ele vai mostrar. Todas as postagens. Que você tem criada. Aqui. Ele vai ter. Várias postagens. Pois. Quando a gente. Importou. O template. Do ocean. WP. Já veio. Com alguns posts. Ele também. Vem com a postagem. Olá mundo. Que é a postagem padrão. Do WordPress. Todo o WordPress. Criar. Vai abrir essa postagem. E o que nós vamos fazer aqui. É criar uma postagem. Do zero. Então. Eu vou ensinar para você. Como criar uma postagem. Do zero. E vai ser assim. Que você vai criar. Todas as postagens. Daqui para frente. Do seu site. Então. A primeira coisa. Eu vou vir aqui. Em posts. E clicar. Adicionar novo post. E aqui. Bem vindos. Ao construtor de postagens. Do WordPress. Então a primeira coisa. Que nós vamos. Informar. É o título. E que você tem que colocar. Um título chamativo. Para as pessoas. Clicarem no seu post. E aí vai depender. De que você vai querer. Colocar postagens aqui. Então tem vários tipos. De posts. Que você vai. Querer criar. Eu vou dar um exemplo. De como se o meu site. Meu blog. Fosse. Informativo. De criação de site. Então eu vou colocar aqui. Por exemplo. Um post. Como. Como criar um blog. No WordPress. Vai ser esse meu post. E do seu lado. Você vai colocar o seu post. Abaixo. Vai ter. Digite barra. Para escolher um bloco. E aqui. Vai ser onde a gente. Vai criar. Nossa postagem. Se você vier. No lado da direita. No simbolizinho de mais. Vai aparecer. O mesmo estilo. De bloco. Que a gente utilizou. Nos widgets. São os mesmos blocos. E depois. Eu vou criar. Minha postagem. Eu vou aqui. No lado da direita. E vai ter. A barra lateral. Onde a gente vai poder. Fazer as configurações. Desse post. Então primeiro. Vai ter o sumário. Onde vai ter a visibilidade. Que a gente pode deixar. Público. Privado. Ou protegido por senha. Se você. Está criando. E não quer deixar publicado. Quer deixar só para você. Vim por um tempo. Você pode deixar em privado. Ou protegido por senha. E a pessoa precisa ter a senha. Para acessar. Ou público. E todo mundo vai poder ver. Então o sistema. Publicar imediatamente. O modelo. Vai ter opção padrão. Se você quiser. Você pode alterar. O modelo. Mas recomendo usar o padrão. A URL. A gente vai mexer depois. Tem a opção de. Fixar no topo. Do blog. Então aqui. Se tiver uma postagem. Muito importante. Que você quer. Sempre esteja no topo. Do blog. Daquela página de blogs. Você coloca. Fixar no topo do blog. E tem a opção de. Revisão pendente. Então quer dizer que. Ou você precisa revisar. Essa produção. No futuro. Ou pode. Precisar que alguma outra pessoa revise. Tem a opção. Formar do post. Vamos deixar como padrão. Autor. Se você trabalhar com mais pessoas. E criar novos usuários. Aqui vai ter. A lista de usuários. E se não for você o autor. Você pode colocar quem é o autor. Vou deixar como Fernando. Em seguida. Tem configurações. Estilos da página. Que nesse tema. Vai aparecer aqui. Estava disponível. Na personalização. Que foi o que a gente mexeu. Então vamos deixar. Tem as categorias. E aqui as categorias. Você vai criar. E colocar as categorias. Da postagem. Que vai ser assim. Que as pessoas vão conseguir filtrar. Essas informações. No seu blog. Então assim que ela vai conseguir. Criar conteúdo. E o blog também. Vai conseguir colocar. As configurações. O que eu vou fazer aqui. Ele já veio. Com algumas. Categorias créditos. São adventure. Blog. Tudo mais. E aqui eu posso criar. Por exemplo. Uma nova categoria. Então adicionar nova categoria. Ele vai vir. Nome da nova categoria. E aqui você pode colocar o nome que serve. Vou colocar como por exemplo. WordPress. Então o nome da categoria. WordPress. E tem a opção de categoria. Ancedente. Caso você crie. Por exemplo. Aqui o WordPress. E eu criar uma outra categoria. Chamada. Elementor. Eu posso colocar aqui. O WordPress. Como ancedente. Porque o Elementor. Faz parte do WordPress. Então eu vou deixar aqui. Esse acidente. Vou clicar. Adicionar nova categoria. E ele já vai selecionar a categoria. E você consegue selecionar mais. Por exemplo. Você pode marcar a categoria. De blog. E o WordPress. Fica ao seu critério. Depois das categorias. A gente tem as tags. E as tags. São uma outra maneira. De você classificar. As suas postagens. Então geralmente. As tags. São mais utilizadas. Em quantidade. Do que as categorias. Eu vou dar um exemplo. Vou colocar aqui. Como WordPress. É uma tag. Aí a gente coloca. Vírgula. Para adicionar outra tag. Eu posso colocar. A tag blog. O WordPress. Vírgula. Blog. Vírgula. Elementor. E assim. Vai. Você pode colocar. Várias tags. E vai ser método. Das pessoas acharem. A sua postagem. Tanto no seu blog. Quanto no Google. Também vai ajudar. Em seguida. Tem a imagem destacada. E a imagem destacada. É aquela imagem. Que a gente viu. Que ficava em cima da página. Ficava no começo. E aqui você vai definir a imagem. Então vai clicar. Definir imagem destacada. Vai abrir a sua biblioteca. Você vai enviar arquivos. E vai subir a imagem. Eu deixei uma imagem de exemplo. Então aqui. Essa é minha imagem de exemplo. Escrito exemplo. Apenas para a gente. Tratar. Mas você vai colocar. Uma imagem relacionada. A seu post. Então vou vir aqui. No caso. Definir imagem destacada. E a imagem já apareceu aqui. Em seguida. Tem a opção do resumo. E aqui no resumo. Você vai escrever. O que se trata. Essa postagem. E vai ser assim. Que vai aparecer. Na página de blog. Então o pequeno resumo. Sobre o seu post. Eu vou colocar então. Um resumo. O resumo é. Um artigo. De como criar um blog. No WordPress. E o seu resumo. Claro você vai fazer um pouquinho. Melhor. Com um pouquinho de mais palavras. Mas é um resumo. Sobre a sua postagem. Em poucas palavras. E por fim. Tem a questão da discussão. Onde você pode. Permitir comentários. E permitir. Pinkbacks. E crackbacks. Então vamos deixar os dois ativos. Feito isso. Já configuramos. As informações. Do nosso post. Da nossa postagem. E agora o que nós vamos fazer. É criar a nova postagem. De fato. E aqui a postagem. Basicamente o que você vai colocar. É texto. Imagem. E vídeo. São os três elementos. Que você vai querer colocar. Claro. Se você quiser. Você pode colocar. Outras informações. E ao clicar aqui no mais. Vai ter os widgets. Que são exatamente. O que você. Utilizou na parte. De criar o rodapé. E a barra lateral. Então se a gente vir. Navegar por todos. Vai mostrar todos os blocos. Como eu expliquei no widgets. Você vai poder adicionar aqui. Então o que eu vou fazer aqui. É basicamente simular. Como se eu fosse criar uma postagem. Então no começo. Antes do texto. Vai aparecer a imagem de destaque. Que a gente. Configurou lá no blog. Interiormente. E aqui vai aparecer o conteúdo. Então a gente vai colocar um texto. Então aqui eu tenho o texto de exemplo. Que é um ori. Então eu coloquei um texto. Vai aparecer o texto. Se eu quiser separar os parágrafos. Baseado. Um enter. E ele já vai adicionar. Um bloco. Então a gente consegue colocar. Quantos textos a gente quiser. Depois se eu der mais. Um enter. Vai aparecer de novo. Do lado da direita. Um mais. Preciso para a gente adicionar bloco. Vou clicar em adicionar bloco. E aqui vou colocar por exemplo. Uma imagem. Então vou colocar uma imagem. E ele vai pedir para a gente selecionar a imagem. Então a gente pode enviar. Ou vir na biblioteca de mídia. Vou vir na opção da biblioteca. Vou colocar a imagem de exemplo. Claro. Aqui você coloca uma imagem diferente. Então tem imagem. A gente consegue aumentar e diminuir a imagem. A gente consegue mexer nas configurações dessa imagem. Então tudo você consegue fazer. Então olhar no centro. Alinhar na direita. Alinhar à esquerda. Você consegue configurar tudo. Esse bloco. Então é uma configuração bem legal. Então aqui depois. Eu posso continuar escrevendo o texto. Então eu estou simulando como se fosse. Uma postagem de fato. Então bastante texto. Imagem. Se você quiser colocar um título. Ou seja. Um texto maior. Você consegue colocar um título. Então aqui no título. Ele vai ficar maior que o texto normal. Você consegue alterar. A configuração. Então deixar o título maior. Então colocar mais texto. E depois vou colocar por exemplo. Um vídeo. Então eu vou adicionar. Vem aqui. Se não estiver aparecendo o bloco que eu quiser. Eu posso colocar por exemplo. Um bloco chamado vídeo. E aí vai ter a opção de subir um vídeo. Do nosso computador. Ou opção de YouTube. Então eu posso subir no YouTube. Ele vai pedir uma URL. Então eu vou colocar uma URL aqui de exemplo. Clicar no botão incorporar. Então ele adicionou o vídeo aqui. A gente consegue fazer algumas outras configurações do vídeo também. Como colocar legenda. Se você quiser. Você consegue colocar colunas. Então podemos vir aqui por exemplo. Clicar no mais. Vai ter a opção de colunas. E aqui a gente pode escolher as colunas. Então eu vou colocar por exemplo. Meio a meio. Vou colocar duas colunas. E a gente vai poder adicionar os elementos. Porém separado em colunas. Então eu vou colocar parágrafo. Que é mais texto. E eu vou colocar o texto em uma coluna 1. E na coluna 2. Vou colocar exatamente um texto também. Então vai ficar texto em duas colunas. E você consegue colocar mais blocos. Então se você quiser. Você consegue colocar uma imagem. Fazer o que você quiser. Aqui com as colunas. Então é interessante esse sistema de coluna também. E depois de você ter criado toda a sua postagem. Ter feito todas as configurações. De categoria. De categoria. Tags. Tudo. Você simplesmente publica. Então para publicar. Basta vir no lado da direita. E clicar no botão publicar. Ele vai perguntar se você quer publicar mesmo. Você coloca publicar. E prontinho. Agora a postagem já foi criada com sucesso. E aqui a gente pode clicar em ver post. E ele vai abrir o post. Então agora o post já está criado. E ao acessar o post ele vai mostrar então a postagem que a gente criou. Então está como a gente criou corretamente. Aqui os botões de compartilhar na rede social. Porém você pode perceber que acima está um pouco estranha a URL. Então fica o nosso site. Barra index.php. Barra data. Barra o nome do post. Isso aqui é o link permanente. E dependendo da configuração do seu WordPress. Ele pode vir diferente. Como está formatado. Mas eu vou formatar de um jeito melhor. Então aqui na página do post. Eu vou clicar no lado da esquerda. No ícone do WordPress. Vai ter a opção de ver posts. Vou clicar. Ele vai acessar aqui a página de posts. Porém o que eu vou fazer é vir novamente no lado da esquerda. Lá abaixo na opção configurações. E vou vir aqui em links permanentes. Vou clicar. E ao acessar links permanentes. Ele vai mostrar aqui a estrutura de links permanentes. Então tem várias. Tem o padrão. Tem o dia em nome. Mês em nome. Nome numérica. Nome de post. E estrutura personalizada. Geralmente ele vai ficar nessa estrutura personalizada. O que eu recomendo é alterar para nome do post. Ele vai ficar apenas o nome do post. Ou a categoria barra nome do post. Então eu vou deixar assim. Nome do post. E eu pôs isso até abaixo. Vindo lá da esquerda. E clicar em salvar alterações. Prontinho. Feito isso. Agora se eu acessar essa minha página. Eu posso recarregar. E ao recarregar. Você vê que ela diz que essa página não pode ser encontrada. Pois a URL agora mudou. Eu vou vir aqui em blog. Vai aparecer a minha postagem. Eu posso clicar aqui então. E ao clicar ele já mudou. Ficou então só o meu site. Barra. O nome da postagem. Então a URL ficou bem melhor. Inclusive aqui no sistema. A barra mudou. Então agora. Sem mais aquela data. E tudo mais. Então com isso agora. A gente já tem a parte do blog. Funcionando perfeitamente. Faltando então. Apenas a gente configurar. As páginas. Então se eu vir aqui em cima. Na opção do menu. Ainda está como home. Blog. E as categorias estão. Falta a gente alterar isso. Então eu vou vir aqui por exemplo. Na home. Na home. Que seria a página inicial. Então apenas o meu domínio. Está uma página que eu ainda não editei. Sem os posts. E tem outras páginas. Estão aqui as páginas. Eles são apenas. As categorias. Então até aí ok. Porém aqui a página de contato. Que é uma página muito importante. Também não foi personalizada. Então a gente vai finalizar. Aqui. Editando a página inicial. A página de contato. E o menu. Então o que eu vou fazer. Aqui no menu. Tem a opção da home. Que vai para a página inicial. Lá embaixo tem o sistema de newsletter. E aqui na direita. Era para ter um formulário de contato. Então eu vou criar um formulário de contato. Para cá. E na página de contato. Onde está aqui escrito. Say hello. Eu também vou criar um formulário de contato. Para cá. Eu vou deixar basicamente. As páginas. Dessa maneira. Eu vou apenas traduzir o texto. Que eu acho essa página já bem boa. Para contato. E a página inicial. Eu também vou alterar apenas. Os textos. E colocar as postagens. E colocar. O formulário. Então. Primeiro. Vamos voltar para o WordPress. Aqui no WordPress. Eu já vou na página inicial. Então já estou aqui na página inicial. A gente vai. Usar. A configuração do formulário de contato. Então para isso. Vamos no lado da esquerda. No menu lateral. Nós vamos vir aqui na opção. Onde está. WP Forms. Vamos clicar. E aqui em WP Forms. Vai abrir a página. De formulário. Eu vou ser bem breve aqui. Para não ficar mais. Extenso. Essa aula. Então eu vou apenas. Criar um formulário genérico. Eu tenho o tutorial do WP Forms. Se você quiser entender melhor. Como funciona toda a configuração. Aqui no Host2B. Tem. Porém. Eu vou ser mais rápido. E menos detalhado. Então eu vou vir aqui. Na página do WP Forms. E clicar no botão. Adicionar novo. Ao adicionar. Ele vai pedir para a gente. Colocar. No meio. Seu formulário. E eu vou colocar. Como formulário de contato. Então eu coloquei. Como formulário de contato. E ele já de cara. Vai dar alguns modelos. Que a gente pode utilizar. Eu vou escolher a opção. Formulário de contato. Simples. Vou vir. Usar esse modelo. E aqui ele vai aparecer. Então. Nome. Sobrenome. E-mail. Comentário. Ou mensagem. Eu só vou vir. Onde está a opção. De comentário. Ou mensagem. Vou clicar. No lado da esquerda. Ele vai abrir. A configuração. Desse bloco. E onde está. Comentário ou mensagem. Eu vou remover. A parte do comentário. Ou mensagem. Deixar apenas. Com mensagem. E depois. Aqui na opção. Onde está nome. Vou clicar. E está aqui. Formatar. Ele pede. O último. Primeiro. Vou clicar. E deixar apenas. Como simples. E vai colocar. Nome. E-mail. E mensagem. E o botão de enviar. Somente isso. E depois. De fazer isso. Vou no lado da direita. E vou clicar no botão. Salvar. Prontinho. Esse foi o formulário de contato. Agora eu vou no lado da direita. Clicar no botão. Do lado. Voltou para essa página. Da configuração. W Performance. E aqui mostra. Formulário de contato. E agora eu vou vir novamente. Em adicionar novo. E aqui adicionar novo. Eu vou colocar como newsletter. E newsletter. E nada mais. Nada menos. É um sistema. Onde as pessoas. Se cadastram. No seu site. Para receber informações. Suas. Então a gente vai criar uma newsletter. Bem simples. Para as pessoas fazerem. O cadastro. Do e-mail delas. E aqui aparece. Nos modelos. New Letter. Sigup Form. Vou clicar. Usar o modelo. E nesse modelo. Ele pede o nome. E-mail. E eu vou fazer apenas. Alteração no nome. Onde está. Formatar. Vou colocar apenas. Como simples. E aqui o e-mail. E aqui na opção. O botão está como. Submit. Porém. Eu vou clicar no botão. Ele vai abrir a página de configuração. E aqui vai ser. Texto do botão enviar. Está como submit. Eu vou clicar. Editar. Alterar. Para o texto enviar. E abaixo. Texto do processamento. Do botão enviar. Está como sending. Eu vou alterar para enviando. E botar três pontinhos. Prontinho. A configuração foi feita. E depois. Eu vou vir no lado da direita. E clicar no botão salvar. Prontinho. Foi salvo. E eu vou clicar no X. E agora. Já tem então. A newsletter. E o formulário de contato. Como eu falei. Isso aqui é apenas. Um exemplo. De como fazer. Se você quiser saber mais. Sobre o WForms. Eu tenho um tutorial. Onde eu explico. Muito melhor. E muito mais detalhado. Mas aqui. Eu só configurei errado. Para a gente não. Demorar mais muito. Nessas configurações. E para você saber. Como fazer também. Então se você assistir. Você sabe como fazer. Mas quiser mais detalhes. Aqui no canal. Hostub tem. Agora. Após. Configurar os formulários. De contato. Newsletter. Eu vou no lado da esquerda. No menu lateral. Vou vir acima. Na opção de páginas. Vou clicar. E será aberto. A aba de páginas. E aqui. A aba de páginas. Vai listar. Todas as páginas. Que você tem criadas. Então quando você. Instala o WordPress. Ele já vem. Tem com as páginas. Página de exemplo. E a política. De privacidade. São as duas páginas. Que já vem criadas. E quando você. Importou. O template. Do Ocean. Da AP. Ele criou. A página. Home. A página. Contact. E a página. Blog. A página. Blog. Não é nada mais. Nada menos. Que o nosso blog. Então é esse blog. Aqui. A gente já fez. As configurações nele. Porém. Agora a gente tem. A página. Contact. E a página. Home. Para poder editar. Eu vou vir aqui. Do lado da esquerda. Onde está. A página de exemplo. Onde está. A política de privacidade. Vou marcar. E onde está. W Performance Preview. Também vou marcar. E eu vou marcar. Essas três. Para deletar. Então marquei. E eu vou vir acima. Onde está. Ações e massa. Vou clicar. E vou mover. Para a lixeira. Então mover para a lixeira. E vou clicar em aplicar. Prontinho. Agora foi movido para a lixeira. Então aqui no lixo. Estão as páginas. Que eu não vou utilizar. Então sou o blog. A página de contato. E a página de home. Antes de editar. Essa página. Com o Elementor. Eu vou apenas traduzir. Os textos. Então onde está a home. Eu vou clicar em edição rápida. E eu clico em edição rápida. Pede o título. E aqui no título. Eu vou colocar apenas como início. E vai ser como vai aparecer. Lá no meu menu. E abaixo. Tem o slug. Eu vou colocar. Alterar de home. Para início também. Nesse caso. A página principal. O slug. Aqui não funciona muito. Pois ela está configurada. Como página inicial. E vai ser apenas o nosso domínio. Mas é legal. Alterar o slug também. Posso fazer isso. Vou clicar no lado da esquerda. Atualizar. E agora. Na opção acima. O contact. Se eu vou fazer a mesma coisa. Editar a opção. Rápida. E alterar o título. E eu vou colocar como. Entre em contato. Ou você pode colocar apenas em contato. Fica o seu critério. Eu vou fazer aqui no slug. Eu vou clicar. E vou apagar. E deixar em branco. E depois vir abaixo. Na lado da esquerda. Atualizar. O que aconteceu no slug. Quando eu deixei em branco. Ele pegou o título. E colocou aqui no slug. Porém. Com traço. Então a página vai ficar. Entre em contato. Perfeito. Atualizar. E agora a gente vai. Personalizar essas páginas. E você pode ver que do lado do título. Tem o T chamado Elementor. Isso quer dizer que ele está utilizando o sistema de Elementor. Para acessar o Elementor dessa página. A gente tem dois métodos. Clicando aqui no botão editar. Então a gente pode vir editar. Vai abrir. A página de entre em contato. E tem o botão editar com Elementor. Ou diretamente aqui. Abaixo. Do entre em contato. Lá da direita. Vai ter o botão editar com Elementor. A gente pode clicar. E agora ele vai abrir a página do Elementor. Quando você abrir a primeira vez. Vai vir essa notificação. Podemos clicar em X. E com isso agora. Ele abriu a página do Elementor. Tudo que aqui é no Elementor. É abaixo da barra superior. Onde está aqui. Entre em contato. Até o rodapé. Então é isso que você consegue personalizar. É todo o conteúdo da sua página. Então o Elementor. Funciona tipo aqueles widgets. Que eu mostrei anteriormente. Porém com muito mais detalhes. Muito mais configurações. Aqui no lado da esquerda. Tem os blocos. Que você pode utilizar. Então vai ter os blocos básicos. Que você consegue utilizar. Então título. Imagem. Texto. Vídeo. Botão. Divisor. Espaçamento. Google Maps. Ícone. O W Performance. Que é o nosso formulário. Em seguida vai ter a opção do Pro. Aqui o Pro são as opções pagas. Então você precisa contratar o Elementor pago. Para utilizar. Que aí são configurações muito melhores. Então tem sistema de posts. Portfólio. Menu. Formulário. Loop Grid. Loop Carrossel. Galeria. Então tem várias coisas que são bem legais aqui no Pro. Mas você tem que pagar. Eu vou diminuir o Pro. Para não ver. Em seguida tem o Geral. Que também é gratuito. Então tem caixa de imagem. Ícone. Carrossel de imagem. Galeria de imagem. Lista de ícones. Então tem várias coisas muito legais. Tem a opção de site. Que também é a da opção do Pro. Individual. O Commerce. Que também é para loja. Isso aqui. Mas também é na versão do Pro. E em seguida vai ter aqui a opção de Enchantment. Ou Addons. São o plugin Addon. Que a gente adicionou. Então ele vai dar vários blocos. Para a gente utilizar. Então tem aqui também. Tem os blocos gratuitos. Que é a maioria. Mas lá no final tem alguns blocos pagos. Que para você usar. Você tem que contratar a versão paga. Desse plano. Do plugin. Porém aqui nós vamos utilizar. Só o sistema gratuito também. Então nessa página aqui. Do Entra em Contato. Você consegue. Alterar por exemplo. O Google Maps. Se você for uma empresa. Que quiser alguma informação. De endereço. Se você tiver uma loja. É que você vai mexer no Google Maps. É só clicar aqui no Google Maps. No lado da direita. No lapizinho. E você consegue. Vim lá da esquerda. Vai abrir a opção de editar. E consegue alterar. O seu endereço. No caso aqui. O Google Maps. O que eu vou fazer. É excluir. Pois a maioria do blog. Não tem um endereço. Não tem uma configuração. Então simplesmente. Vou excluir. Para excluir. É só vir com o mouse. Em cima do Google Maps. E clicar no X. Aqui na direita. Excluir seção. E pronto. Ele excluiu. E agora ficou. Então só a opção. Aqui no lado. Da esquerda. Onde está escrito. Say hello. E a opção. Contact info. E o que você vai fazer. Aqui é basicamente. Colocar as informações. De contato. No lado da direita. E o formulário. Na esquerda. Aqui onde está. Say hello. Você pode. Clicar. Ele vai abrir. No lado da esquerda. A opção de título. E você consegue. Colocar o texto que quiser. Eu vou colocar. Como por exemplo. Colocar apenas. Como formulário de contato. Você pode colocar. Entre contato. Contate no Zoom. Mande uma mensagem. Fica o seu critério. Eu vou fazer aqui. É vir no lado da esquerda. E clicar nos pontinhos. Aqui em cima. Para abrir. Os ícones. E aqui vai ter a opção. Do W performance. Eu vou clicar. E arrastar. Até abaixo. De onde está. Formulário de contato. Vou soltar. E ao soltar. Vai aparecer o ícone. E pede. Selecione o formulário. E no lado da esquerda. A gente pode. Em formulário. E selecionar um. E nós vamos selecionar. Na opção do formulário de contato. E ao colocar. Ele já adicionou. O formulário de contato. É um nome. E-mail. E mensagem. Como eu falei. O formulário está simples. Sem muito. Personalização. Pois a gente fez rápido. Mas você consegue. Melhorar muito. Esse formulário. Então o formulário. Já está adicionado. Com sucesso. E agora. No lado da direita. Tem. Contact Info. E aqui. Eu vou alterar o texto. Para. Informações de contato. E aí. Você pode. Vim abaixo. Ao clicar. Aqui vai aparecer. Escolha. A barra lateral. Então aqui. Está no sistema. De barra lateral. O que eu vou fazer aqui. Eu vou usar. Esse texto de modelo. Porém. Eu vou. Simplesmente. Excluir. Mas antes. Eu vou adicionar. Basicamente. Todo esse texto. Então. Ao vir aqui. Do lado da esquerda. Vai ter a opção. De texto. Então. Eu vou. Clicar no texto. Vou arrastar para baixo. E aqui. A gente pode adicionar o texto. Então. Eu posso colocar. O mesmo texto. Que está acima. Então. Eu coloquei aqui. Um texto de exemplo. Depois. Eu vou. Abaixo. Adicionar. Um novo texto. E aqui. Nesse novo texto. Eu vou colocar. Basicamente. As informações de contato. Claro. Para não ficar. Algo muito trabalhado. Não. Vou colocar. Os ícones. Que dá para fazer também. Só vou colocar. Apenas o texto. Como endereço. Telefone. E e-mail. Então. Eu vou digitar. Endereço. Depois. Vou dar um enter. E digitar o endereço. Aqui de exemplo. Então. Aqui. Coloquei um endereço. Como por exemplo. Pro Rua Fernando. 123 São Paulo. SP. Vou dar um enter. Vou digitar. Telefone. Dois pontos. Abaixo. Digitar o telefone. Então. Vou digitar o telefone. Depois. Dar um enter. E colocar. E-mail. Depois. Dois pontos. Vou pular a próxima linha. E vou digitar o e-mail. Então. Coloquei aqui. As informações. De contato. E o que eu vou fazer. É onde está o texto. Endereço. Telefone. E-mail. Eu vou. Selecionar. Esse texto. E acima. Tem a opção. De por exemplo. Colocar em negrito. Então. Vai ficar em negrito. E dar um destaque. Então. Eu consigo editar. Nessa caixinha aqui. E colocar. No sistema. Então. Negrito. A fonte. Ficou mais destacada. E por fim. Aqui tem as redes sociais. Se a gente quiser. A gente também consegue colocar. Então. Se a gente voltar. Nos ícones. Na opção geral. Vai ter aqui. Ícones sociais. Que a gente pode colocar. E nos ícones sociais. Vai aparecer o sistema. Então. Aqui. De ícones sociais. É um pouco diferente. Do que a gente utilizou. Mas o sistema. É basicamente o mesmo. Aqui. Vai ter os ícones sociais. Então. Você pode colocar. Facebook. Twitter. Youtube. Pode vir aqui. Em adicionar item. Vai aparecer. Uma nova rede social. Onde está a ícone. Você vai clicar. Vai abrir. Uma aba. Com várias redes sociais. E você consegue. Colocar a rede social. Que você quiser. Então. Vai selecionar. O ícone da rede social. Vim lá da direita. E inserir. Então. Vai aparecer. A rede social. Em cada rede social. Vai ter a opção. Do link. Então. Aqui o Facebook. Vai ter a opção do link. E aqui. Onde está. Colar. O URL. Ou tipo. Você vai colocar. A URL. Da sua rede social. E abaixo. Do link da rede social. Tem a opção de cor. Que você pode colocar. Como cor oficial. Ou personalizar. E aí. Em personalizar. Você pode colocar. A cor primária. Seria a cor do fundo. Vou colocar aqui. Como por exemplo. A cor preta. E a cor secundária. Você consegue colocar. A cor do ícone. Em si. Então. Vou deixar a opção de branco. Você consegue fazer. Com todos. Os ícones. Alterar a cor. Ou consegue. Vim aqui. Na opção. Acima. Estilo. E tem aqui. A opção do ícone. A cor. Você consegue. Colocar a cor oficial. Ou alterar. E personalizar. Colocar uma cor primária. E ele vai alterar. De todos. Então. Apenas de um exclusivo. E aqui. Em secundária. Você consegue. Selecionar a cor. Do ícone. Consegue alterar o tamanho. O espaçamento. Então. Você consegue. Fazer como desejar. E aqui. Em conteúdo. Tem a opção. De forma. Arredondada. Quadrado. Ou círculo. Eu vou deixar a opção. De círculo. E colunas. Você consegue. Colocar o número. De colunas. Ou deixar automático. E um alinhamento. Vou colocar aqui. Na esquerda. Com isso. Então. Finalizo a configuração. Dessa página. Eu vou simplesmente. Vim. Acima. Onde está a opção. Aqui da barra lateral. E vou clicar em delete. Prontinho. E ele deletou. Então ficando. O que eu criei. E eu posso personalizar a página. Como eu quiser. Basta atualizar. E para atualizar. Basta vir no lado da esquerda. Inferior. E clicar no botão. Atualizar. E prontinho. Atualizado. Com sucesso. Agora a página. Já foi atualizada. Então a gente pode voltar. Para a página inicial. E para voltar. Nós vamos no lado da esquerda. Clicar nas três barrinhas. Vai abrir um novo menu. E vai ter um botão sair. Ele vai perguntar. Para onde a gente quer sair. A gente pode botar. Esse post. Ou todos os posts. Ou o painel WP. Eu vou vir aqui na opção. Do painel WP. E vou clicar. Aplicar. Prontinho. Já voltei para a página inicial. Agora se eu visitar o meu site. No menu. Ele já alterou o texto. Então aqui está como. Início. Blog. E o botão. Entra em contato. E se eu vir. Não entra em contato. Vai aparecer a página. Como eu criei com o Elementor. Então agora. Vamos personalizar a página início. Para personalizar a página início. De volta no WordPress. Vamos no lado esquerdo. Na opção de páginas. E aqui na opção. Onde na página. Vamos no início. Clicar no botão. Editar com o Elementor. Basta clicar para abrir. E será então aberto. A página inicial. Do nosso blog. E aqui a gente pode. Editar toda. Essa página aqui. Então. A do cabeçalho. Até o começo. Do rodapé. Igual a gente fez. Com a página de contato. Então o que eu vou fazer aqui. A primeira coisa. Que a gente vê de cara. É o banner. E a imagem de fundo. Você pode trocar. E para trocar. Ao vir com o mouse. Em cima do banner. Vai aparecer. Os três ícones rosas acima. Se a gente clicar no meio. Editar sessão. Do lado da esquerda. Vai abrir a configuração. E aqui vai ter a opção do layout. E se a gente vir acima. No estilo. Vai ter a opção de imagem. E aqui na imagem. Você pode clicar. E selecionar uma nova. Imagem de banner. Por exemplo. Posso escolher essa aqui de exemplo. E vai alterar a imagem de banner. E você coloca. A imagem que você preferir. Eu vou deixar essa padrão. Mas você pode mudar. E aqui vai ter as opções. Que a gente pode configurar. Aqui no Elementor. Você tem uma infinidade. De coisas que você pode fazer. Mas essa aula já está muito longa. Então eu não vou me aprofundar em Elementor. Caso você realmente queira ficar craque em Elementor. Ver como funciona cada coisinha. Eu tenho um curso. Dedicado pelo Elementor no canal. Basta acessar o canal. E pesquisar pelo curso do Elementor. Você vai achar. Mas aqui eu vou apenas editar algumas coisas rápidas. E focar na parte do blog. Então aqui por exemplo. Explore o mundo comigo. Eu posso alterar para. Crie seu site hoje. Pensando que eu estou fazendo um site. De coisa de criação de site. E abaixo aqui. No botão. Se eu clicar no botão. No lado da esquerda vai ver o botão. Vai ver a opção de texto. Eu posso editar o texto. Vou colocar como. Acesse nosso blog. E na opção do link. Eu posso colocar o link do blog. Que seria então. HTTPS. Dois pontos. Barra barra. Site tutorial. Com o outro barra. Barra blog. Tem outras comparações. Que eu posso fazer no botão. Mas eu não vou fazer. E abaixo. Vai ter aqui. As opções. De texto. Com imagem. E aqui ele vai dar algumas opções. Que você pode colocar. Então você pode. Ao clicar. Do lado da esquerda. Tem opção para você selecionar a imagem. Você pode selecionar uma imagem. Tem um título. Você pode alterar. Tem a descrição. Você consegue alterar. Então fica tudo ao seu critério. Porém. O que eu vou focar. É mais abaixo. Aqui onde está. Popular post. A primeira coisa. Tem um ícone aqui. Eu simplesmente vou. Deletar esse ícone. Vou tirar. Vou deixar apenas. O popular post. E vou alterar o texto. Para postagens populares. Abaixo. Tem. Um divisor. Eu vou deixar esse divisor. E o que eu vou fazer. É vir aqui nos blocos. E nos blocos. Tem. Uma barra de escrita. De pesquisar widgets. E eu vou editar a palavra. Para post. Então eu vou colocar post. E já vai aparecer o grade. De post. Que foi. O sistema que a gente adicionou. Com o Essential Idons. Então eu vou clicar. E arrastar. E ele vai adicionar. Os meus posts. E aqui então. Com os posts. Já apareceu na página inicial. Porém. Sem algumas configurações. Primeira coisa. A consulta. A fonte. Pode vir de posts. Pode vir de páginas. Pode vir de land page. O que você quiser. Eu vou deixar post. Tem a opção do autor. Que você pode escolher o autor. Que você deseja. A opção aqui. Bem legal. Que seria o categorias. Então categorias. Você pode escolher. Se eu quiser. Por exemplo. Posso digitar o WordPress. E aqui ele vai achar a categoria do WordPress. Se eu selecionar. Só vai aparecer. Postagem de WordPress. No caso. Que como eu vou deixar. Mais populares. O que eu vou fazer. É tirar a opção de categorias. E você consegue fazer isso. Com tags. Formatos. Você consegue excluir. E como aqui por exemplo. Está o Olá Mundo. Está sem imagem. Ele acaba atrapalhando. Eu posso excluir. Que nem aqui aparece Olá Mundo. Eu posso clicar. Para excluir. Ele excluiu esse post. Então ele não aparece mais o Olá Mundo. Tem a opção de posts. Por página. Você consegue aumentar e diminuir. O tamanho do post. O deslocamento. Você consegue diminuir. E aumentar o deslocamento. Então a quantidade do post. Ordenar por data. Aí tem a opção de post ID. Post autor. Título. Data. Última data de modificação. Porém o que eu vou escolher aqui. Seria o. Comment count. Que seria. Contador de comentário. E esse. Comment count. Seria mais ou menos. Como se fosse um. Popularidade. Então aqui. Postagem mais popular. Seria as postagens. Com mais comentários. Mas tem a opção de você escolher. A opção de random. Que seria randômico. A última data de modificação. Então aqui tem vários. O que você pode escolher. Eu vou escolher como. Comment count. Tem o descende. Ou ascending. Eu vou deixar como descende. Então ele vai ficar. Quanto mais comentários. Por menos. E assim vai. E o número de posts. Ou eu posso colocar 4. Ou posso colocar 3. Fica o seu critério. E as configurações do layout. E aqui no layout. Você pode escolher o modelo. Então default. O número de colunas. Então você pode colocar. Duas colunas. Aqui ele dá uma bugadinha. Mas a gente pode por exemplo. Clicar ele já vai atualizar. Pode colocar uma coluna só. Pode colocar 3 colunas. Pode colocar 5 colunas. Fica o seu critério. Então por exemplo. Se eu colocar 3 colunas. Eu vou ter que tirar uma postagem. Então consulta. Tira uma. E por exemplo. Vai ficar. Então eu vou deixar com 3 aqui. Layout. Você pode escolher. Se quer grade ou venaria. Tem o botão carregar mais. Então se você deixar. Vai ser um botão. Onde a pessoa pode clicar em carregar mais. Tem a opção de mostrar a imagem. Ou não. Se você não quiser. É o tamanho da imagem. Tem a opção de ativar a proporção da imagem. A altura. O título. Você pode tirar o título que desejar. Pode selecionar a tag do título. Comprimento. Você consegue. Escolher quantas palavras vão ter no título. Então você pode diminuir. Ou aumentar. Mostrar resumo. Você pode não mostrar resumo. Tem a opção do botão ler mais. Você pode deixar. Ou tirar o botão ler mais. Mostrar termos do post. Você pode deixar ou não. Aí mostrar metadados. Então por exemplo. Tirar o metadados. Ele vai ficar sem autor. Ou se você quiser mostrar o metadados. Você pode escolher se quer em cima. Ou embaixo. Do resumo. Aí você pode mostrar o avatar. Pode mostrar o nome do autor. Pode mostrar a data. Então por exemplo. Só deixar o autor. Ou só deixar o avatar. Fica o seu critério. O que eu vou fazer. Tirar os metadados. Deixar apenas as postagens aqui. E com isso. Postagens populares. Então considerando. A gente já tem os nossos posts. E você pode ver aqui. Que aqui tem por exemplo. Adventure Travel. Useful Travel Tips. Seria as categorias. Então aqui eu por exemplo. Coloquei. A categoria. Mais postagens populares. E eu posso colocar aqui. De categorias específicas. Uma dica. Eu já fiz toda a configuração. Que eu queria nesse. E eu posso simplesmente. Copiar. Para copiar. Eu vou vir aqui. No lado da direita. Onde tem o lápis. E clicar com o botão direito. Vai abrir um menuzinho. Eu posso clicar em duplicar. E agora ele duplicou. E se eu duplicar. Eu posso segurar. E arrastar. E colocar em outro canto. Então eu vou colocar aqui. E eu abotei. O meu. Sistema de. Postagem. Já configurado. Porém aqui. Eu mudaria. As configurações. Que nem aqui. Ordenar. Porra. Eu poderia colocar. Como. Data. Ou seja. O mais recente. E poderia. Que nem aqui. Em categorias. Alterar uma categoria. Então eu vou colocar aqui. Adventure. Ou a categoria. Que a gente criou. Como eu não criei. Nenhuma outra categoria. Eu vou botar como. Adventure. E aqui. Eu vou tirar. A imagem. Que tem aqui. Posso colocar. O nome da categoria. Vou usar como se fosse. O WordPress. Poderia colocar como. Tutoriais de WordPress. E fazer a mesma coisa. Com as outras. Opções. Então eu posso vir aqui. Colocar. E duplicar. A minha. Anterior. Jogar para baixo. Então eu vou vir aqui. Arrastar. Botar baixo. E aqui. Eu posso botar uma nova categoria. Ou eu posso. Por exemplo. Colocar todos. Então não deixar nenhum filtro. Mas em compensação. Na opção do layout. Adicionar um botão. De ver mais. Aqui. Carregar mais. E no texto. Eu posso colocar. Todas as postagens. E aí vai aparecer um resumo. E a pessoa pode clicar. Em carregar mais. No final. Se eu quiser alterar. O design. E as cores. Eu posso acessar. O meu bloco. E vir aqui acima. Em estilo. E eu consigo alterar. Então estilo de grade post. Seleção de estilo padrão. Tem a opção do estilo. Estilo 2. Estilo 3. Tem a opção. De cor do fundo post. Você consegue alterar. A cor do fundo. O espaçamento. Entre itens. Você consegue alterar também. Você consegue botar uma borda. Então se quiser colocar uma borda. Você consegue alterar a borda. E colocar a largura da borda. Consegue colocar. A raia de borda. Que seria o arredondar a postagem. Então a postagem vai ficar mais arredondada. Consegue colocar a sombra. Consegue alterar o estilo de miniatura. Que seria o raio da imagem. Consegue alterar a cor. A tipografia. O espaçamento. O estilo do cartão. Ao passar o mouse. Então você consegue. Ao passar o mouse. Vai ter uma seta. Consegue mudar o ícone. O estilo. E tudo mais. Consegue alterar a configuração do botão. Ler mais. Então o que está a carregar mais. Você consegue alterar. A cor do texto. Mais o botão carregar mais. Você consegue alterar o design. Então tudo isso. Você consegue mudar o design. E por último. Aqui tem uma barra verde escrito. See more on the blog. Ou seja. Veja mais o nosso blog. Isso aqui seria um botão. Se você quiser. Você pode manter. Aí pode alterar. Veja mais o nosso blog. Colocar o link do blog. Ou pode deletar. Eu no meu caso. Vou deletar. E abaixo. Tem aqui. Newsletter. Sign up. Ou seja. Se inscreva na newsletter. E eu posso clicar nesse texto. E como eu mencionei. A newsletter. Newsletter era um sistema. Onde você vai ter o e-mail. Dos seus clientes. E vai poder enviar mensagem. Para eles. E a partir dessa mensagem. Eles vão receber. Novidades do seu blog. Por exemplo. Novidades de postagem. Ou você pode. Oferecer algum tipo de serviço. Ou e-book. Ou venda. Através da newsletter. E ele pode se inscrever. Então aqui na newsletter. Eu vou botar. Inscreva-se na newsletter. Caso você não conheça o que é newsletter. Eu recomendo. Pesquisar um pouco. E também pesquisar. Sobre o aplicativo. Do MailChimp. Abaixo tem um texto. Que você pode colocar o que quiser. E aqui no lado da direita. Como eu mencionei. Vai ficar o formulário de newsletter. Então eu vou vir nos blocos. Vim no W Performance. E arrastar para cá. E ele vai pedir para selecionar. O formulário. Eu vou vir aqui na opção. E vou escolher newsletter. Então eu adicionei aqui. A newsletter. No formulário. Aqui não ficou muito legal o visual. Pois eu não editei bem a newsletter. Mas vocês entenderam como fazer. Eu vou remover. Só para não estragar o visual da página. Mas dá para fazer uma newsletter um pouco melhor. Eu removi. Mas você entendeu como fazer. Mas eu não me aprofundei lá no formulário. Então por aqui não fica tão legal. E com isso. Após editar toda a página. Basta você salvar. Então para salvar. Vim do lado esquerdo abaixo. Atualizar. E prontinho. Agora a página saiu do nosso blog. Já está atualizado com sucesso. Então eu posso sair. E agora de volta no painel inicial. Eu posso acessar o meu site. E ao acessar o site. Ele já está basicamente funcionando. Então se eu acessar aqui. Eu vou ver os postagens. Posso clicar no post. Ele vai abrir o post em questão. Posso acessar o blog. Então vai abrir o blog. Se eu vir na opção. Acesse nosso blog. Vai abrir no blog também. Aqui em postagens mais recente. Ele vai mostrar os meus posts. Então tudo já está funcionando corretamente para o blog. A última coisa que falta. É só o menu. Então aqui está o menu com os nomes. E a gente consegue mudar bem simples. Então para editar o menu. Nós vamos vir aqui na esquerda. Na opção de aparência. Vamos clicar. Ao clicar em aparência. Ele vai abrir um novo submenu. E tem a opção menu. Posso clicar. E ao clicar. Ele vai abrir o menu do nosso site. Então aqui vai ter estrutura do menu. Ele já tem o menu criado. Então a gente basta editar. E aqui vai mostrar então. Cada item desse. É um tipo no menu. Vai ter então início. Blog. Aí vai ter as categorias. Aqui tem descrito o que é. Vinícius. Então ele fala que é uma página principal do Elementor. O blog é página de posts. Adventure é uma categoria. Favorite Tips é uma categoria. Miscellaneous é uma categoria. E entre contato ou Elementor. Se eu clicar na categoria. E expandir. Eu posso por exemplo. Alterar o rótulo de navegação. E mudar aqui. O nome da categoria. Eu posso vir no lado da esquerda. Vai aparecer então a opção de páginas. Você pode colocar todas as páginas que você quiser. Vai aparecer os posts. Você tem uma lista de posts. Você pode adicionar os posts que você quiser. Links personalizados. Então você consegue colocar uma URL externa para outro lugar. E o texto que vai aparecer. E tem as categorias. Então aqui para você adicionar uma categoria. Basta clicar na categoria. E vir no botão adicionar ao menu. Ele vai estar. E você consegue colocar onde você quiser. Se você quiser. Você consegue fazer submenus. Por exemplo. Aqui em blog. Eu vou colocar. Onde está. Adventure. Preview Tips. E Miscellaneous. O que eu vou fazer. Segurar o Adventure. Onde está. Do lado do blog. Aqui ele fica. Com o traçado. Embaixo. Mas se eu arrastar um pouco para a direita. Ele já vem para a direita. E seria um submenu. Então se eu arrastar agora. Embaixo do blog. Vai aparecer. Uma opção chamada. Adventure. E eu vou fazer a mesma coisa. Com as outras categorias. Eu vou colocar. Travel Tips. E se eu quiser. Eu ainda consigo fazer mais um submenu. Como por exemplo. Aqui em Adventure. Eu consigo colocar. Um terceiro submenu. E aí. No menu principal. Vai aparecer. Início. Blog. WordPress. E entre o contato. E se colocar o mouse. Em cima de blog. Vai aparecer. Adventure. Miscellaneous. E Travel Tips. Após fazer isso. Abaixo. Tem a opção. Configurações do menu. E aqui você pode escolher. Onde vai ficar esse menu. Então aqui. Local de exibição. Você pode colocar. Na barra superior. No principal. No rodapé. No dispositivo móvel. Então você consegue personalizar. Eu vou deixar. Na página principal mesmo. E salvar menu. E prontinho. Agora o menu. Já foi salvo. Com sucesso. O nome. Se você quiser. Você pode alterar. Mas fica ao seu critério. Não faz. Tanta diferença. Alterar sim. Mas se eu acessar. O meu site agora. Vai aparecer. O meu menu. Alterar. Então apareceu. Início. Blog. Wordpress. Entra em contato. E se eu botar. O mouse em blog. Vai abrir o submenu. E aí. Eu vou ter as opções. Então se eu colocar aqui. O mouse em adventure. Vai abrir um novo submenu. E assim em diante. Então assim. Eu consigo criar. Um menu com submenu. E tudo que eu clicar. Vai funcionar corretamente. Então Wordpress. Entra em contato. Página início. A página blog. A página adventure. A página travel tips. E por aí em diante. E aí. Agora vai você. Colocar diversas postagens. No seu blog. Para deixar ele completo. Então com isso. A gente terminou. O nosso blog. Depois dessa jornada. De fazer toda a configuração. De criar. O site. Instalar o elementor. Instalar o tema. Fazer toda a configuração. Das páginas. Dos templates. Do blog em si. Agora você finalizou. E já tem seu blog. Criado corretamente. Aqui pelo. Wordpress. Então eu espero. De verdade. Que essa aula completa. Tenha lhe ajudado. Do começo até o fim. Se você ficou com qualquer dúvida. Ficou com alguma dificuldade. Basta acessar o canal. Do host to be. Pesquisar. Ou que você ficou com dificuldade. Eu tenho diversos tutoriais. Ensinando mais detalhado. Que são tutoriais individuais. Onde eu mostro mais detalhe. Então eu espero. Que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou. Eu peço que por favor. Deixe seu like. Nesse vídeo. Também se você quiser. Apoiar financeiramente o canal. Basta clicar no botão abaixo. Valeu demais. Onde você pode fazer uma doação. No valor que quiser. E seu comentário. Fica em destaque. Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Na próxima aula. E tchau. E tchau.